Vou dar pra você uma dica, um recadinho muito legal. Top Vendas tem uma promoção bacana. Preste atenção você que é empresário ou profissional liberal. Se você anunciar com a gente 3 meses, o mês de dezembro é totalmente gratuito. Então entre em contato aqui com os telefones e e-mail aqui no seu vídeo pra que o nosso vendedor vá até você e explique como que isso funciona. E eu, Tatiana Fedato e André Campos, vamos até você divulgar aí a sua loja, o seu serviço, tá bom? Top Vendas é um jeito novo de fazer varejo na TV.